Uau! Vamos falar sobre organização das suas ideias durante uma palestra? Como é que você orquestra todo o seu raciocínio, todos aqueles temas, aquelas ideias que você quer partilhar? Esse episódio de hoje, ele é a continuação dessa temporada que a gente vem fazendo, da Gia, analisando a própria Gia no palco. Algo muito louco, se você ainda não assistiu o episódio 1, você perdeu. Vou deixar um card aqui pra você, ou na descrição desse episódio de hoje. Mas, no episódio passado, eu analisei como você faz uma introdução ao áudio de uma palestra. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a organização das ideias durante a sua apresentação. E funciona o seguinte, eu vou mostrar pra você um vídeo de um palestrando num evento presencial, dando pause e analisando a minha própria palestra. Só que detalhe, essa palestra que eu ministrei, ela foi feita numa grande empresa, grande mesmo, uma empresa que me contrata todos os anos pro mesmo evento. E detalhe, tá? Quando você aplica esse método efeitual ao dar palestra, a empresa fica tão encantada com o valor que você gera, que você é contratado, recontratado várias vezes pelo mesmo cliente. Então, pegue tudo que você vai aprender nesse episódio de hoje e aplique pra que as suas palestras fiquem simplesmente com o efeito UAU. Ô, Gi, eu quero saber dos seus cursos, quando é que abre matrícula. Aqui abaixo, na descrição, eu vou deixar o link do canal do Telegram. Entra pro canal do Telegram, que quando eu abrir as matrículas, eu aviso por lá. Agora, bora analisar. Play. Autossabotagem. Deixa eu voltar os meus neurônios. Mas se você voltasse no tempo e falasse pra mim que eu ia fazer tudo isso, eu ia dizer, impossível, porque é autossabotagem. Eu não sei onde você está se sabotando hoje. Eu não sei qual é o tamanho da sua insegurança. Eu não sei como está a sua autoestima. Mas uma coisa eu posso te dizer. Um dia na minha vida, eu decidi dar um, basta. E chegou o seu dia de dar esse basta também. Basta pra autossabotagem. Basta pra vossa sabotadora que diz, você não é bom o suficiente, você não consegue, é muito difícil, você é tímido. Você tem transtorno de ansiedade. Você sempre foi assim. É genético. Você é assim desde pequenininho. Eu não sei quais são as frases que te sabotam. As minhas eram. Você não é boa o suficiente. Você é só uma menina do interior. Se liga, Gislene Esquerdo. Então, nesse momento, eu convido você, no dia não tinha papel, era só celular. Eu convido você a pegar o seu papel e escrever. Quais são as frases que estão te sabotando? Eu não consigo? É muito complicado? Eu não tenho tempo. Lidar com o ser humano é muito difícil. Quais são as frases que estão te sabotando? Esquece quem está ao seu lado e escreva. Qual é a voz que te sabota? Eu sou muito velha. Eu tenho dificuldade com tecnologia. A minha vida é muito corrida e eu não consigo priorizar isso. A verdade é que eu sou insegura. Para mim, tudo é mais difícil. Hoje, eu te convido a dar um basta nessa voz. E do mesmo jeito que um dia eu usei da psicologia, psicologia que eu aprendi na faculdade, a dar um basta, eu te convido a aplicar a psicologia na sua vida e dizer, basta. Basta, escreva no seu papel, basta, chega, 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 chega. Eu decido hoje viver a minha melhor versão. E a minha melhor versão não é uma versão sabotadora. Não é uma versão que me puxa para baixo, que amarra os meus próprios pés. Eu decido viver a minha melhor versão. Escreva isso. Eu decido viver a minha melhor versão. E eu vou te falar algo, família, Uau. Lá no dia eu dizia, família e citação. Se você diz para você mesmo, eu não posso, é verdade. Mas se você diz para você mesmo, basta, também é verdade. Se você diz para você mesmo, eu consigo, também é verdade. E não sou só eu que estou dizendo isso para você, não. Grandes empresários, grandes executivos também falaram isso. Por exemplo, essa pessoa aqui. Se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma você está certo. Henry Ford. Talvez você já tenha ouvido falar dessa marca aqui. Ford. Pois é. É o criador dessa marca quem disse isso. E eu vou te dizer outro ponto ainda. Não é só Gislene Esquierdo e Henry Ford que dizem isso. É a neurociência que diz isso. E eu vou te explicar como. Vamos imaginar que nós estamos aqui em dois grupos de pessoas que sofrem de dor de cabeça. O grupo A, eu vou dar um remédio de verdade. Com o composto químico que vai agir lá no seu cérebro, aliviar a via da dor para que você pare de sentir a dor de cabeça. Para o grupo B, eu dou um comprimido igualzinho àquele. Branquinho igual, mesma coisa. Mas sem o ativo que vai aliviar a via da sua dor. Mas eu digo para você que você está tomando esse remédio altamente poderoso que alivia a dor testado mundialmente. Esse grupo toma um medicamento de verdade. Melhora a dor de cabeça? Sim ou não? Esse grupo toma o placebo. O nome desse medicamento é placebo. Porque não tem um composto ativo. Melhora a dor de cabeça? Sim ou não? Efeito placebo. Por quê? Porque o seu cérebro acredita que ele vai aliviar a dor. Isso é ciência. E para nós que estamos aqui hoje, eu digo o seguinte. O que nos trouxe até aqui hoje não é o que vai nos levar adiante. Aquela voz que você ouvia até hoje não é a voz que vai te levar adiante. Por isso, hoje é o dia do basta. Primeiro pilar, auto-sabotagem. Antes de eu ir para o segundo, eu convido você a pegar o seu celular, barra material de anotação, e escrever até esse momento. O que eu disse que trouxe um aprendizado para você? Você fala, puxa, isso daqui foi para mim. Escreva. Até esse momento. Qual foi o seu aprendizado? Escreva. 30 segundos para você escrever. Agora, vira para a pessoa que está aí do seu lado. Pode ser dupla, pode ser trio. E fala para ela qual foi o seu aprendizado até agora. 30 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Para a pessoa que está aí do seu aprendizado até agora. High five na sua dupla. High five. Agradeça. Show. Muito bom. Eu sei que você teve vários insights, vários aprendizados. Quem gostaria de partilhar um? Uma palavra, uma frase. Quem gostaria, levanta a mão, por favor. Qual foi o aprendizado? Pode levantar a mão. Glaucia. Eu tive um site que, na faculdade, um dia, também estava compartilhando com a Nath. A professora foi entregar a prova e fez assim, e puxou de volta a prova e falou, você acha que você foi bem ou mal? Ai, fui muito mal. Entregou a prova para mim e disse assim, acredita mais em ti. Palmas para ela. Oi, eu sou a Salete. Para resumir o que eu sinto, a única pessoa que tem o poder de me limitar sou eu mesma. Maravilhosa. Excelente aprendizado. Palmas para a Salete. E, ó, vou contar uma coisa para vocês. Eu vou fazer esses momentos mais algumas vezes. E a primeira pessoa que falar, adivinha? Tem presente. Quem foi a primeira pessoa que levantou a mão, gente? Tem presente, Nathana. Vem aqui. Palmas para a Nathana. Ei, maravilhosa. Gente, fica a dica, tá? Quando eu perguntar aí qual é o aprendizado, qual é o insight, pá! Fica a hashtag, fica a dica. Pausa. O que eu fiz, gente? Lembra que eu estou falando de uma palestra de 30 minutos. Pode ser que aqui dê, porque lá a galera estava mais acuada, que vocês já estão tudo soltinho. Falei uma palavra, né? Nathana falou 10, Gláucia, 10, a Salete, 10. Mas lá era assim, uma palavra. A pessoa dizia, pá! Entendeu? Então, a gente faz esse gerenciamento. Aqui, óbvio, eu vou deixar mais livre, tá? Porque eu estou agregando valor e analisando. Mas, o que eu fiz até agora? Interação. Criei vínculo entre eles, partilhando algo profundo, logo de cara. Por quê? Porque eles já sentaram perto com quem eles trabalham. Tá bom? Eu não tenho que construir isso do zero. O que mais que eu fiz? Eu reforcei a interação. Agora eles já sabem, quer ganhar presente. E, galera, eles são muito carentes por ganhar presente. Você dá um mimo, ele percebe que é de coração. Altos executivos, diretoria, assim, se degladiando para ganhar uma bola. De futebol, que eles podem comprar infinitas bolas. Então, óbvio, você tem que levar algo que aquele público quer. Você tem que pensar naquele público. E com o que tem a ver com o evento. O que mais que eu fiz, gente? Tem detalhes escondidos aqui no meio. O que eu fiz? Quero ouvir vocês. Onde foi uma descontração? Na hora do público responder, eu pergunto o nome, eu repito o nome, porque eu gero conexão. E eu valorizo, eu falo palmas para a pessoa, para o nome, eu falo o nome. A galera interage, reforça aquilo. Outra coisa, quando eu peço para fazer o exercício. Eu pedi para baixar a luz aqui, porque no teatro estava meia luz. Só que eu também tenho que pensar que anota no celular, então ilumina. Outra coisa, quando eu peço para fazer o exercício, a música está condizente com o exercício. Eu não deixo o exercício solto, eu vou falando. Porque eu sei quais são as vozes sabotadoras. Então, eu vou falando, você não está induzindo? Não, eu estou ajudando a pessoa a identificar. Se ela falar, não, isso aqui eu não falo para mim, não. Aquilo não serve para ela. Se servir, ela vai pegar. E a hora que eu falo basta, como é o meu gesto? O gesto é marcado, o meu corpo conversa com o que eu estou conversando. É uma sincronia entre corpo conversando, voz conversando, face conversando. Faz sentido? Muito bem. Depois, o que eu fiz depois? Aí eu trouxe a frase. Você viu que eu fui pedindo para o júnior abaixar o volume. Lá no dia eu não tenho isso, então eu deixo o volume num jeito que eu consiga falar e aumentar a energia. Quando eu pedi para vocês partilharem, vocês estavam escrevendo o aprendizado. Olha o detalhe do negócio. E tem o detalhe dos slides. Tipo aqui, eu estou falando do público. Pá, remedinho, dor de cabeça. Isso aqui chama o quê? Bum, entra, opa, volta. Estava assim. Isso aqui chama o quê? Bum, efeito placebo. Então, eu só dou a resposta no slide a hora que eu quero. Eu estou coordenando o seu pensamento junto comigo. Vamos continuar. Quando eu solto o aprendizado, olha a análise disso daqui. Eu solto o aprendizado, eu explico, blá, 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 entra a música. Ju, vai no som para mim, por favor. A música estava, põe no volume médio. Ah, mentira. Eu tinha o cara do som sim, só para mim, lá no fundo. Tipo um DJ para mim. Estava muito enlouquecida aquele dia. Aí, a música estava no médio e a pessoa escreveu. Enquanto a pessoa escreve, eu faço o quê? Quem reparou? Eu danço, porque o meu pique de energia determina o seu. Tá? Aí, eu pedi para partilhar. Estava assim. Eu pedi para partilhar. O Ju estava lá no fundo, eu desci. Aumento o som, mãe. Aumento o som. Por que eu aumento o som? Para você falar mais alto. Porque quando a gente fala mais alto, a gente aumenta a energia. Ontem, numa dinâmica, teve gente que falou, baixa o volume para a gente conversar. Eu, não. Quero que você converse alto. Eu não queria nem que você estivesse sentado. Mas vocês arrumaram a cadeira, eu deixei. O outro, eu falei, é em pé. É grupo em pé, não tem que sentar. E esse movimento faz sentido também. Tá bom? Aí, enquanto você partilhava, eu aumentei a minha dança. Aí eu fiz. E eu curto mesmo, tá? Só estou eu na minha casa dançando. Mas tem um monte de gente. E quando você escrevia, eu não podia chamar muita atenção. Então, eu estava aqui, ó. Aí eu quero elevar a sua energia. Eu elevo o volume da música e... Mas você está conversando. Você olha e você fala, não é doida, né? E volta a conversar. Tá? Aí eu pedi high five, que é o comando para parar de conversar. E depois eu deixo partilhar e dou o presente. Tudo bem? Incrível esse trecho, esse episódio. Foi simplesmente surreal. Conta para mim se gerou valor para você. Comenta aqui abaixo, hashtag valor. Já deixa o seu like. E eu vou te dar um spoiler. No episódio 3, eu vou analisar com você uma das técnicas que, óbvio, quem é meu aluno já sabe, que eu chamo de to do. O que é to do? É o seguinte, vamos parar de falar e vamos fazer. To do no inglês quer dizer fazer. Então, chega de falar e vamos fazer. Vamos entrar em ação. Para que eu uso isso? Para fazer o público entrar em ação. Para criar conexão. Para fazer as atividades práticas, as dinâmicas. Então, se prepare que no próximo episódio você vai ter acesso a essa análise de como você pode fazer com que o seu público interaja com você durante as suas palestras. Gerando o estado de flow. Que raios é o estado de flow? É quando o público perde a percepção do tempo e fica vidrado em você. Aguarde o próximo episódio. Para você ser avisado, se inscreva no canal. Toca no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando o vídeo vier ao ar. Beijos e até o próximo. Tchau.